Gente, eu sei que eu tô caruda, que eu tô gorda. Pega aquele negócio de botar as coisas no banheiro, de botar a pincel que tinha pra me colocar o telefone. Caralho! Eu tô com fome. Caiu. Também tô com fome. A gente pode comprar esse fio, né? Quer comer o quê? Quer comer, né? Gente, vou esperar todo mundo entrar de novo, porque eu caí, tá? Aí eu vou falar. Eu caí na cama. Ó, Sofia na fiesta. Tô passada. Que isso aqui? Olha pra isso aqui. Dá-lhe aqui, dá-lhe. Parece um cadáver. Morto. Toma. Ai, tá muito gordo. Muito gordo, gente. Um cachorro com a pizarra. Acabou os créditos. Coitado de você, querida. Foi eu te ligar que caiu a minha coisa. Eu tenho wi-fi, querida. Porque você ia comer estrelas, porque eu não conheço. Você ia comer comida? Tudo bom. Não, não. Eu tenho que vergonha. Um... Ah, é que eu não sei. Eu tenho que vergonha do clíper. E aí, querido? Olha só, gente, o Brasil que eu quero hoje É um prédio com feijão babadeiro Obrigada, Bia Deixa eu botar pra cá Olha o dano Embaraçado Desobrigado, vindo do baile funk Tá aqui de casa? É, eu e ele O caseiro? É, ele morreu Não quero não, pode querer Você quer o que? Ah, não Você me falou que tá com fome? Tô não, tu que tá Eu tô, tu também tá? Eu sei que tá O maninho tá com fome Se não botar pro Rio de Janeiro não Não, tem pavor desse lugar Como é que eu vou aqui? Olha aí a cara de lanta Ai, brincando Golfe Golfe, cachorro Ai, amorzinho Não vem chamar atenção na minha live não, queridinha Se vocês quiserem falar comigo Se tem meu número Tá bom, linda Obrigada Ei, dá uma atenção Musa me manda Oizinho Oi, Tabata Quando voem pra Maringá Tá com justiça quente Se você quiser também Não pode ser, né, não Não, vou fazer o bicho Se você quiser também Quer Os dois Bom, todo mundo já entrou Que tava na outra live Vamos conversar então O tema de hoje O que você? Deixa ele Oi, Maxi Oliveira Um beijo pra Jéssica de Manaus Não vou mandar beijo pro Douglas nenhum Porque eu sei que esse Marcel tá de zoação Eu vou ligar pra esse Marcelo e Júlio aqui